Filhos significam 24 horas de preocupação, mas sobretudo de prazer e felicidade. Essa frase foi dita anos atrás por Murilo Benício, ator da Rede Globo. E não é que é verdade? Filhos vão trabalho, filhos nos tiram da paciência, filhos fazem a gente deixar de viver a nossa vida e viver pra eles. E isso é ótimo. Eu amo ser pai, amo minhas filhas. Filhos dão uma dor de cabeça danada, mas vale a pena. Até mais.